A Bizantina A mulher bonita de Istambul Diga, diga, diga Dinê, diga, 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 diga Bizantina Bizância Ó mística de Istambul Constantinopla Ó mística de Istambul Constantinopla Que segredo é esse Que você tem A minha altivez E as tuas de mercador Não sabem se é por prazer Feito seu amor Que todo homem Que todo homem O mais rude O mais nobre O mais bravo O mais narciso O mais simples O mais sábio Estão aqui Só para te ver Mulher Estão aqui Só para te ver Diga, diga, diga Dinê, diga, 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 diga Diga, diga, diga Dinê, diga, 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 diga Eles vieram Diga, 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 diga Para a minha altiva É só pra te ver Mulher, só para te ver A Bizantina, Bizância, mulher bonita de Istambul A Bizantina, Bizância, mulher bonita de Istambul Alá, alá, alívia, 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 alívia A Bizantina, Bizantina, alegria, alívia, alívia, alívia